A presidenta Dilma Rousseff também se reuniu com o presidente da SRI Internacional, Bill Jeffrey, um centro de pesquisa e inovação sem fins lucrativos, que atende tanto o governo quanto a indústria. A organização foi responsável por inovações, como a criação do primeiro mouse de computador. A SRI International também desenvolve pesquisa nas áreas de saúde, sistemas de computação, robótica, educação e tecnologia, segurança nacional, desenvolvimento econômico, ambiental e entretenimento. A SRI tenta resolver um problema que para qualquer país que está preocupado com ciência, tecnologia e inovação é uma preocupação essencial, porque ela tenta resolver como que você sai da universidade, dos centros de pesquisa, dos laboratórios e chega ao mercado.